Alô, boa noite! 3 de setembro, a primavera chegando. Hoje é segunda-feira, são 10 minutos antes da 7 e vamos com as principais notícias do esporte. Veja como é que está a situação dos desesperados. Cara, ainda tem 48 pontos para disputar. Faltam 16 rodadas para a Série A do Campeonato Brasileiro. E vamos ver como é que ficou o fim de semana depois de que algumas coisas esquisitas aconteceram. O que aconteceu? Aconteceu que o São Paulo continua empatando em casa, o Internacional empatando fora, o Flamengo perdendo em casa, o Grêmio ganhando em casa, o Palmeiras ganhando fora. É o filipão, Alandrage. E na volta, foi justa a expulsão do glorioso Diego. Agora 9 para 7 e vamos para um show de gols. O primeiro de hoje. O Grêmio goleou o Botafogo por 4 a 0. Jael marcou duas vezes e foi comparado a Romário. E aí, Renato Gaúcho? Menos, menos. O Corinthians começou bem a comemoração pelos 108 anos do clube. Olha só o golaço que Pedrinho fez. Só que o Gabriel colocou a mão na bola. Aí é pênalti. O Fábio Santos, que já foi jogador do timão, cobrou, marcou, mas não comemorou. Final 1 a 1. Resultado que não agradou o loss. É claro que não estamos satisfeitos. Nem eu, nem certamente a diretoria e com certeza a torcida não está satisfeita e os jogadores. No Maracanã, Gabriel Barbosa fez jus ao apelido. Gabigol chutou a Mafaze para longe e marcou os três gols da vitória Santista, que teve vaia da torcida vascaína. O torcedor vaiou até pouco. É lógico que depois, quando o torcedor está esperando uma reação de empate, toma um segundo gol e depois toma um terceiro. É inevitável que o torcedor vá e critique o time. É, Valentim, tem muita coisa para arrumar nesse vasco, mas olha aí. Ele voltou e o Boêmio voltou novamente. Gabriel é de novo o Gabigol. 19 gols junto com o Pedro, junto com o Neilton da vitória e junto com o Arthur do Ceará. E que tal agora, de novo, para você, de novo, mais gols? No Flamengo, o cheirinho da liderança está cada vez mais longe. O Ceará tratou de bater o rubro-negro no Maracanã com este gol de Leandro Carvalho. Ele ofereceu a vitória para a mãe dele, que é flamenguista, mas em primeiro lugar, o time do filhão, né? Na Arena Condá, uma chuva para cada um. Felipe Melo cruzou e quem mandou para o gol foi o Orhan, jogador da Chapé. O Palmeiras aumentou em boa jogada de Orhan e na persistência de Borja. A Chapé descontou com Rafael Thierry e foi só. Dois a um Palmeiras. Diego Souza complicou a vida do São Paulo ao ser expulso aos 33 do primeiro tempo. A Guirri ficou boladão. O juiz apitou uma coisa que não existiu. Então, aí, o responsável principal de que não ganhamos foi essa decisão errada. Só para complicar um pouco mais a vida, Anderson Martins fez um gol incrível, só que contra. Com essa infelicidade, né? Acontece. Mas foi na base da chapeleto e da raça que Regis encarou o Fluminense. No cruzamento para a área, Treves garantiu um ponto para o líder. Onde pegou a cotovelada? No peito, no gogó ou no nariz? Mas futebol não foi feito para você jogar assim? Acho que não. Acho que não. A expulsão evidente foi exagerada. Um amarelinho resolviu o problema. Mas fazer o quê? A arbitragem brasileira continua desse jeito. A arbitragem brasileira.